Eu tô brava com você. Para de fazer isso. Mamãe tá brava. Mãe! Tô brava sim. Eu tô brava com você. Tô brava. Você vai parar? Você não vai parar? Não. É pra você parar. Tá. Senta e fica quietinha. Senta. Senta, Melissa. Vai ficar quietinha, não vai? Vai ficar quietinha?